Olá, eu sou Marcelo Guernieri, sou mentor de médicos e profissionais de saúde. E esta é uma sessão estratégica que foi feita com a doutora Fabiana, e ela é odontopediatra especialista em autismo. Então, nós temos um desafio aí para conversar com ela a respeito de aumento do preço da consulta. Não é só sobre isso que nós vamos falar, mas eu espero que alguma chave vire aí para você. E se você tiver algum insight, eu gostaria muito de saber, nos comentários aqui ou num direct, numa mensagem particular, o que você acha a respeito. E se você é médica, ou médico, ou outro profissional de saúde, e gosta dessa pegada, e acha que isso faz sentido, se aproxima da gente, procura o perfil MCD Saúde no Instagram, ou manda uma mensagem aqui para a gente, vamos conversar, se aproxima. Você não precisa comprar nada, só precisa se aproximar. E se isso fizer sentido, aí não faz sentido você ficar de fora, né? Vamos lá? E tenho 25 anos de formada, trabalho no Hospital Público em Brasília, 25 anos de serviço público, mas eu fazia um pouco de consultório particular antes da minha filha nascer, depois que ela nasceu, né, tive que dividir hospital e maternidade, então optei por largar o particular, e agora estou tentando voltar para o particular. Como trabalho com pessoas com deficiência, a minha maior dor, como eu te falei, é a questão de cobrar, né? E mesmo eu estando em Brasília, vou citar um exemplo do que aconteceu comigo. Num domingo, fui atender uma filha de um juiz autista, para fazer uma extração, e foi uma coisa super difícil, mas consegui desenrolar, ela estava com dor, mas era filha de juiz. E na hora de cobrar, eu cobrei um valor lá, e o juiz falou, nossa, era melhor que você não tivesse cobrado. Como você tem coragem de cobrar isso? Ele me deu uma bronca. Como você tem coragem de cobrar isso? E aí ele fez para mim um pagamento três vezes o valor que eu tinha cobrado. Posso saber os valores? Não, na época... Não, eu tinha cobrado 200 reais, uma extração de um paciente autista, num domingo, com uma super dificuldade de condicionamento, sabe? Porque eu estou acostumada a lidar com um público muito humilde, de uma situação muito ruim que é no público. E quando eu vou para o particular, eu não consigo transferir isso. Você não consegue ser outra Fabiana nesse outro... Eu não consigo ser outra Fabiana. Entendi. E eu sei que eu tenho hoje um nome, inclusive, nem é serpedante falar isso, mas assim, eu sou a única que faz o que eu faço. Então, se eu for para o particular, para atender no hospital particular, eu já tenho uma bagagem de nome que eu carrego. Então, muita gente me procura. Eu atendo no serviço público filha de deputado, lá no público, que vai para tratar comigo especificamente, porque já sabe o meu trabalho. Atendo, já atendi sobrinho do governador. Então, lá no público. Então, talvez, se eu tivesse coragem de levar isso para o particular, de ser diferente. E o que você acha que faz, que acontece na sua cabeça que você não tem coragem para isso? Eu acho que também vem da formação. Eu não tive nenhuma formação administrativa de como lidar com essas questões de consultório. Eu tenho consultório ainda. Meu esposo atende lá, outras pessoas atendem. Eu não tenho nenhuma habilidade para negócio mesmo, porque eu empresto, eu não cobro nada das pessoas que atendem lá. Então... Você está confortável financeiramente? Então, é exatamente por isso que eu estou querendo ir para o particular. Porque filho demanda muita despesa, né? Então... Eu fui mãe já aos 39, então... Legal. Oi. Gabiana, se você permitir, eu acho que esse é um conteúdo ótimo para a gente ajudar outras pessoas demais. Eu tenho visto... É uma das questões mais latentes no profissional de saúde. E isso não é exclusividade do profissional de saúde. Apesar do... Não sei se você já viu, o Flávio fala que o médico é instalado nele um chip do sacerdócio. E aí ele acha que ele não tem que cobrar e tal. E tem até alguns... Eles... Eu não me lembro agora a palavra, mas é tipo figurões na medicina. Os medalhões. Tem alguns medalhões na medicina que eles falam que você não pode cobrar pelo seu serviço. Só que eles ganham, às vezes, centenas de milhares por mês. Então, é discrepante a coisa porque eles não vivem o que eles pregam, né? E isso é muito antigo. E aí virou uma cultura. E aí o profissional de saúde acha, exceto os dentistas, que alguns sabem cobrar muito bem, você não tem como sentar na cadeira de um dentista e ele arrancar um dente e não cobrar de você. Mas ele cobre errado. Então, o profissional de saúde está acostumado a não receber pelo serviço dele porque ele colocou na cabeça dele, ou colocaram, de que ele só precisa ajudar a sociedade. E, na verdade, você ajuda também a sociedade quando ela pode pagar mais para você. A voce imagem, você está me ouvindo? Agora eu volto. Tá. Então, na verdade, você continua ajudando as pessoas mesmo se você estiver cobrando delas. Por exemplo, quando eu vendo a mentoria para alguém, eu não vendo para quem eu não posso ajudar. A gente sempre faz uma análise antes. E é incrível quando eu recebo depoimentos que falam nossa, a melhor coisa que eu já pude fazer foi entrar na mentoria. Ou num curso, ou qualquer outra coisa. E você deve ouvir isso no seu consultório. A melhor coisa que eu pude fazer foi ter encontrado a doutora Fabiana. Por quê? Porque você resolve o problema da pessoa. Quando você não resolve, aí, ok, você comprou um produto, um serviço que aquilo não te resolveu nada, ok, você esquece dele, ou até fala mal dele. Mas quando o negócio resolve, é a melhor coisa que você pode fazer pela pessoa foi vender para ela. Então, tem alguns argumentos que nós reunimos a respeito disso. Inclusive, a gente vai fazer domingo agora, dia 3, a gente vai fazer um workshop sobre aumentar o preço da consulta. e justamente porque é a dor que a gente mais ouve dos profissionais de saúde em geral, todos. E existem várias formas de ver isso. E isso está na sua cabeça. Mas, quando você... Deixa eu desligar a notificação aqui, começou a tocar aqui. Quando você... Identifica algum desses argumentos que a gente dá, alguma dessas visões, como algo que está mais próximo, ou mais viável para você aplicar na sua vida, você vira a chave e destrava. Aí mesmo, de Brasília, nós temos sete mentoradas médicas. E a primeira, que foi quem trouxe as outras seis... Não, não são sete, são seis mentorados. E ela trouxe cinco. A doutora Júlia, ela fazia um parto, vou falar o número, porque ela já falou isso em depoimento nosso e em podcast nosso. Ela fazia um parto, que ela mostrou o recibo no nosso evento em São Paulo, um parto no plano de saúde, por R$240. No final das contas, lá, somando todas as coisas, talvez desse R$700, sabe? Mas o parto estava listado como R$240. Imagina que fosse R$700. R$700 num parto, se dá uma coisa errada no parto, dançou, né? Dá um monte de problemas. Não tem... E, assim, ainda bem que ela não passou por muito perrengue a respeito disso. Quando ela nos procurou, ela está no terceiro ciclo da mentoria, está há um ano e meio conosco. Quando ela nos procurou, a dor dela era que ela queria largar a medicina e abrir uma casa do pão de queijo, qualquer franquia, porque ela não acreditava que dava para ganhar dinheiro na medicina. E a mãe dela é médica. E a mãe dela dizia para ela que ela tinha que participar das coisas, atender convênio, papá, 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 tudo errado, né? E nenhum problema em atender no SUS. Você pode reservar um tempo para você atender no SUS porque você quer atender a comunidade carente, ou porque aquilo te faz bem, te dá mão, te dá experiência, ou, sei lá, é uma causa sua, uma ideologia sua, nenhum problema. O Flávio faz isso. O Flávio tem concurso, ele é concursado, não sei se é um ou dois lugares que ele atende, que ele continua lá, mesmo ganhando muito mal, para ajudar a população. E o atendimento que ele faz lá no SUS é igual ao atendimento particular dele. Mas, da mesma forma que a gente fala daquela metáfora de colocar a máscara no avião em você primeiro, para poder você estar viva e poder socorrer, viva ou acordada, e socorrer a pessoa do lado, você tem que ser a prioridade nisso. E essa prioridade, às vezes, é resultado, reconhecimento, descanso, qualidade de vida, qualidade de vida com a família, de tempo e dinheiro. O dinheiro possibilita essas coisas. Então, é preciso fazer isso ser realidade do seu dia a dia. E, para fazer isso, você pode dividir o tempo. E você não precisa ser, eu perguntei no começo se você não conseguia separar a Fabiana, ser uma Fabiana no SUS e ser a outra, você não precisa ser diferente. É a mesma Fabiana. Mas, quando você está no consultório particular, você é a Fabiana que cobra a consulta particular e num preço justo para os dois lados. E tem um jeito de chegar ao preço justo. A gente vai falar disso no workshop, se você tiver como comparecer no domingo, vai ser ótimo ter você por lá. Eu te mando o link depois e você pode se inscrever. E, importante assim, não é uma pessoa diferente, é a mesma pessoa. E dá para você continuar fazendo as coisas, dá para você continuar ajudando. Se você pegar o filho de um deputado, por exemplo, e atendê-lo por mil reais a consulta, para ele não vai ser nada, os mil reais. Só que, para você, vai ser muito legal, porque você pode atendê-lo com tempo e qualidade e está disponível para ele te ligar à noite ou no fim de semana, ou qualquer coisa do tipo, sem você falar, caramba, é o filho do deputado, acabou o meu descanso. não, é o filho do deputado e, nossa, que legal, vou ganhar mais mil milão agora numa consulta, ou, às vezes, quando é domiciliar, um valor diferente e tal. Porque ele pode pagar. E você não deixa de atendê-lo, não deixa de ajudá-lo. Porque ele também precisa de ajuda, senão ele não estava te procurando. A gente tem um exemplo muito bom que trabalha com autismo, que é um neuropediatra, doutor Gustavo, Holanda, que está lá na nossa mentoria desde o primeiro ciclo, ele está há três ciclos conosco, e ele, quando ele entrou na mentoria, ele estava com uma ideia fixa que ele queria trabalhar 100% com telemedicina. E ele tinha um ano para fazer isso. Ele tinha um projeto de um ano. E ele é metódico e tal, ele estava desse... tudo certo para ele fazer isso dali um ano. E, quando a gente começou a conversar na mentoria, alguns argumentos que foram dados ali para ele o convenceram de que ele podia fazer imediatamente. Então, ele iniciou a transição, e aí, sei lá, metade do tempo que ele ia fazer o negócio, ou menos na metade, ele estava vivendo só de telemedicina. E isso já está acontecendo, a gente conversou com ele há pouco tempo, isso já está acontecendo há um ano. Então, ele conseguiu alcançar o que ele queria, que era mais qualidade de vida, com a família, com o filho, com a esposa, e atender só de casa. E, na verdade, ele pode atender de qualquer lugar. Ele pode viajar, por exemplo, e preparar a agenda dele para atender do hotel, porque ele atende só, exclusivamente, por telemedicina. E, para o paciente, não é uma perda, porque o paciente, o tipo de paciente que ele atende, não é só autismo, mas ele tem essa especialidade também, TDAH, esse universo, o tipo de paciente que ele atende, ele fica mais confortável em casa, no ambiente dele. E, então, ele consegue também ver o paciente como ele é sem o estresse de uma visita externa. Sim, com certeza. Até para o paciente é benefício isso. É. Quando ele começou, o que aconteceu? Os colegas falaram, você é maluco. Mas os colegas não estão vendo o que ele vê. É como aquela história da fábula de... Eu não lembro o nome do cara agora, que ele fala de uma fábula que tem a borboleta, a lagarta que falava que um dia queria voar. E todos os animais, os outros insetos, outros bichos na floresta falavam, você está louca, e ria dela. Só um, só um tipo de bicho não fazia isso. As borboletas. Porque elas sabiam da realidade dela. Elas sabiam que era possível voar. É uma fábula, não é? E aí, por quê? Porque para o outro, para a girafa ou para um pássaro, era claro que uma lagarta não ia voar. Mas a realidade deles é outra. Eles veem outras coisas. E para o doutor Gustavo, era isso. Os médicos que falavam para ele, você está doido com isso? Eles estavam falando de outra coisa. Eles estavam vendo outra realidade. E é aí que a gente se conecta. É aí que eu posso falar para você. Eu e o Flávio, que é médico, estamos vendo outra realidade. E nós podemos trazer esta visão para você. É isso que a gente pode fazer. Com a mentoria, por exemplo, ou com qualquer outro serviço nosso. É isso que nós vamos fazer, por exemplo, no workshop agora no domingo. E é um passo muito menor para quem precisa fazer, mas é transformador. Porque se a pessoa vai lá e tira um estalo dos vários argumentos que a gente vai dar para mudar o preço, costumo fazer a conta. Vou fazer aqui para... Eu não sou muito bom de biologia. Então, a mentoria custa R$ 12 mil. Se eu fizer o cara aumentar R$ 50,00 na consulta dele, ele precisa atender... A mentoria dura seis meses. São ciclos de seis meses continuados. Quem quiser continuar, continua no negócio. E se ele aumentar R$ 50,00, ele precisa em seis meses atender 240 pessoas com este aumento. Não quer dizer que ele precise atender 240 pessoas novas, mas 240 pessoas que topem pagar R$ 50,00 a mais para que ele pague a mentoria sem dor. E se a gente dividir isso por seis, que são seis meses, são 40 pacientes por mês. Se a gente dividir isso por quatro, para ele trabalhar quatro dias por semana, são dez pacientes por dia. Dez pacientes por dia, dez... Não, dez por semana. Quando eu penso na dificuldade da pessoa que fala nossa, mas R$ 12 mil é caro, é justamente o que você tem que pensar no seu... O que é bom no seu atendimento. O que a Fabiana faz? Sabe? O que você resolve? Você não vai vender uma consulta. Você vai vender o resultado dela. Você não vai vender um procedimento. Vai vender o resultado dele. Então, quando você foi atender essa criança para fazer uma extração, você vendeu mais saúde para ela. Você vendeu ela... Sei lá, estava com algum problema e aquilo fez ela parar de doer, por exemplo. O autista com dor fica desregulado, se automutila. Exatamente. Então, para a criança... Passe também. Exatamente. Passe para os pais. E para eles terem a cabeça no lugar para conseguir atender a criança nas necessidades dela e tudo mais. É isso que você vende. Você não vende a consulta. E é isso que eu vendo. Eu não vendo um método ali, uma aulinha na mentoria. Eu vendo ensinar você, mostrar o caminho para você de que é só a sua cabeça. E é simples. Muito simples. Para mim que estou fora da sua cabeça. Para mim que não estou envolvido emocionalmente. Mas, quando a gente vê isso se repetir, a Júlia, que é a doutora Júlia, em Brasília, que fazia o parto por R$240,00 lá, hoje ela faz a consulta a R$700,00. Só a consulta. E o parto é R$15.000. Então, mudou bem a história. Mudou. Agora, que fichas caem aí para você? Não. Mais ou menos já imaginava esse caminho aí, né? Eu preciso virar essa chavinha. Como que eu vou virar essa chavinha? A gente faz, às vezes, em alguns... Eu sei que, às vezes, a gente tem pressa, né? De fazer a coisa funcionar. Mas, quando você está mais ou menos confortável, pelo menos, ou, pelo menos, você está, assim, preocupada, mas está de boa. Não está em risco. É, eu estou nessa situação, porque eu sou compulsada, tenho um salário fixo, enfim. Sim. Então, aí você pode fazer uma transição. E você também não precisa deixar o concurso, né? Você pode reduzir a hora, fazer alguma coisa para que o outro lado da Fabiana seja mais viável também. A Fabiana é empresária, né? É empreendedora no negócio. E, quando você começou a falar, me dá, assim, uma ansiedade até. Você está com tudo pronto. Você é super especializada, já tem reconhecimento, já tem o consultório. Já tem experiência, está confortável, o que você precisa é de um empurrãozinho. A gente costuma... A gente faz um evento a cada seis meses, né? Acabou de fazer um final de julho em São Paulo, e eu costumo, em alguns eventos, dar para as pessoas um cubo mágico. Esse aqui eu ganhei de Brasília. Os legislatos bucão. É, a Júlia que me deu esse cubo de presente. E isso é muito difícil de montar, né? E eu costumo falar sobre isso, porque o recorde mundial disso aqui acabou de ser batido novamente, faz, acho que, uns 20 dias, mais ou menos. Um garoto de menos de 15 anos fez em três segundos e meio, sei lá, montou um cubo nesse tempo. Eu faço em dois minutos. E eu estou satisfeito com isso, porque eu não sou atleta disso, né? Mas já teve um tempo em que eu achava que isso era impossível, porque eu não sabia como fazer. até um dia que eu tive disposição, vontade, motivo para fazer, que era eu quero montar essa parada. Isso não pode ser mais forte do que eu. Isso não pode ser tão difícil assim. Eu não sabia que o cara que criou o Rubik's, o Rubik que criou o cubo, ele demorou um mês. Depois, a primeira embaralhada dele demorou um mês para montar. Numa época em que o cara fazia isso o dia inteiro, né? Imagina, o cara que criou, né? E aí, depois, eu fui estudar um pouco a respeito disso, e tem seis bilhões de combinações no negócio. Então, não dá para você montar instintivamente. Você tem que ver a Matrix para conseguir montar ele do nada. Agora, se você tem um manual, por mais que tenha passos demais, você chega no resultado. E o manual que eu consegui foi um vídeo na internet, uma série de vídeos, são sete vídeos de dez minutos. Então, em setenta minutos, eu montei a primeira vez o meu cubo. E aí, a segunda vez, eu não consegui montar. Aí, embaralhei de novo, olhei de novo o manual, e aí eu consegui pular alguns trechos que eu já lembrava. Já foi mais fácil, já foi uns quarenta minutos. Na terceira vez, mais fácil. Na quarta, mais fácil. Hoje, eu não uso o manual. Eu posso ensinar alguém a usar esse método, que chama método de camadas. Mas não é o único método de se fazer o cubo montar. Então, por que eu estou falando isso? É manual. Então, por mais difícil que seja isso, se é algo que você quer, que coloca como meta, basta você ter o manual. Alguém que te ensine a mostrar a parada, a fazer a parada. E eu consegui, porque um cara teve a disposição de gravar um vídeo de setenta minutos lá e dividir em sete, para aparecer mais fácil. Mas, na verdade, é simples a coisa. E é só repetir a receita. Da mesma forma que, para mim, é óbvio isso. Para você, pode ser um milagre mudar essa coisa. Mas, para mim, é óbvio. Mas eu faço isso há 25 anos. Da mesma forma, se eu peço, se você acha extremamente simples algum procedimento do seu dia a dia, para mim, vai ser um milagre. se eu estiver preso numa ilha e estiver precisando de algum procedimento que você faz, pode ser que eu morra com isso e não consiga resolver. Porque, para mim, é muito difícil e eu não vou ter esse manual. Então, é isso. Espero que tenha virado alguma chavinha. Sim. E tenha te inspirado a saber mais a respeito disso. Que tenha valido para você se aproximar. e, poxa, seria muito legal se você participasse do workshop no domingo. Eu vou te mandar o link. Tá, por favor. Precisa ser ao vivo. Ele não vai, ele vai ficar gravado, mas a gente vai vender por mil reais. Para participar domingo, custa 300, 297. Mas, eu acho que isso pode virar alguma chave para você especificamente sobre esse problema. Mas esse não é o seu problema. Esse é a coisa que talvez você veja como o bloqueio maior, assim, e tal. Mas, é preciso mudar a mentalidade a respeito de algumas coisas que talvez eu nem veja agora, nem saiba o que é, porque a gente conversou pouco ainda a respeito, mas, para que você assimile todo o mecanismo, toda a engrenagem que precisa se encaixar para isso funcionar. Mas, se você resolve só essa questão do preço, caramba, uma cortina enorme vai sair da sua frente. E, esse pode ser um primeiro passo. E aí, se fizer sentido para você, depois que você tiver visto esse conteúdo e tal, se fizer sentido, de repente, você vem para a mentoria. Nossa, vai ser muito legal. Eu acho que potencial tem demais. Obrigada. e eu acho que você sabe disso, né? Se você não sabe, lembra do juiz falando, foi juiz ou desembargador? Juiz. Lembra do juiz falando para você que era melhor não ter cobrado. porque, assim, ele está vendo uma coisa, ele está falando. Se você não acredita em você, olha para quem acredita em você. eu sou paulista e moro no rio, né? E tem uma brincadeira dos cariocas com os moradores de Niterói, que eles falam assim, ah, Niterói é ruim e tal, né? A única coisa boa de Niterói é a visão do rio, o olhar para o outro lado, que de lá dá para ver o rio, né? E aí os, eu não sei como falam, mas devem ser niterioranos, né? Não sei. As pessoas que moram em Niterói, elas invertem essa piada. E é justamente sobre esse ponto de vista, que é a seguinte, a única coisa boa do rio é a visão de fora. E... Interessante como isso pode ser invertido, né? É. E a visão que eu acho que cabe aí é justamente a visão do juiz. Você devia, assim, lembrar do nome dele e colocar, assim, sei lá, vamos dizer que ele se chama João. O João é a visão do João, sabe? Lembra da visão do João, Fabiana, para que você não se sabote, para que você valorize. Eu sei que não é fácil, sou casado há sete anos com a minha esposa e a gente namorou um ano e meio, mais ou menos, antes. e desde que eu conheci ela, eu falava para ela, ela trabalhava numa policlínica e ela trabalha num CCIH de um hospital importante no Rio. Então, ela está confortável, tem um salário bom e está de boa, né? Mas, para não perder a mão, ela trabalhava uma tarde por semana, na sexta-feira, numa policlínica que atende no plano e que a policlínica repassava para ela quase 100% do valor recebido, porque é da família dela, a policlínica. Então, repassava para ela quase 100% do recebido do plano. E o plano que paga mais caro pela consulta dela é R$ 80. E hoje, eu insistia, insistia, até que, há um ano e meio atrás, a minha mentoria, que era de marketing, eu me juntei com o Flávio e aí matei a mentoria de marketing e fizemos só essa mentoria para profissionais de saúde. Aí ela viu a transformação da Júlia, de Brasília. Tem até depoimento dela para a Júlia em vídeo, sabe? Nossa, isso me transformou porque eu não ouvi o Marcelo, o santo de casa não faz milagre. É, é verdade. Ela precisou ver isso acontecer com o outro. E aí hoje, ela atende três dias por semana à tarde, R$ 600,00 o valor da consulta. E eu acho ainda que dá para ir para R$ 900,00, R$ 1.100,00, tranquilo. Mas ela está tranquila com R$ 600,00. Por enquanto, imagina, R$ 600,00 por consulta e ela atende uma hora, uma hora e quinze, uma pessoa. E ela cobrava R$ 80,00, e eu já fiz a conta disso uma vez, só para não errar aqui, R$ 600,00 dividido por R$ 80,00, quando é muito, são sete pessoas e meia. sete pessoas ela atenderia na policlínica para poder receber o que ela recebe. Recebe o... É. É. Só que ela atendia mal, porque ela atendia em 15 minutos a pessoa. Então, ela nem se sentia, não tinha tesão em atender a pessoa, sabe? Se sentia, caramba, eu podia fazer mais por essa pessoa, eu queria atender melhor, mas não tem como. E se ela colocar primeiro a máscara nela, pô, tinha consultas lá que ela recebia R$ 40,00 na consulta. Nesse caso, vai para 16 pessoas. Por consulta, uma consulta equivale a 16. Cara, não dá, não dá para fazer isso. Então, é a máscara primeiro em você, para depois você ajudar as outras pessoas. Agora, ela chega em casa, ai, Marcela, consulta com fulano de tal foi ótima, com cicrano foi assim, foi assado, adorei e tal. Nossa, você acha que eu posso ajudar essa pessoa? Sabe, é outra Renata. Quando ela chega em casa, ela é outra Renata das consultas, ela faz com tesão, ela vai no fim de semana fazer relatório do negócio, estudar alguma coisinha específica sobre algum caso. Isso é, ela voltou a ter alegria com o consultório, que antes ela só conseguia ser a médica que ela queria ser no hospital, e o consultório era um fardo. É, é isso que eu preciso. Eu tenho que entender que o meu consultório não é uma extensão do SUS, né? É outra coisa. Exatamente. É isso. Essa visão de fora que eu estou precisando mesmo. Show. Bom, vou te mandar o link, espero que isso tenha sido, que tenha adicionado um pouquinho na sua jornada para que você cresça a respeito disso, e espero que você se aproxime mais. Se a coisa fizer sentido, não faz sentido você não entrar, não participar conosco na mentoria. Então, espero você no domingo, e aí a gente conversa mais. Obrigado pelo seu tempo. Tchau, Tchau. Obrigado.